Lucas, capítulo 10, do verso 17 ao verso 20, mesmo assentados, mas com toda reverência à palavra de Deus, quero convidá-los para uma leitura responsiva desse texto, página 77 do Novo Testamento, diz assim a palavra do Senhor, então regressaram os setenta possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, amém, oremos. Bendito Deus, fale ao nosso coração, queremos ser alimentados pelo Senhor, que saiamos daqui, Deus, com esperança e com alegria no coração, essa é a nossa oração no nome de Jesus, Amém. Meus queridos, quero agradecer a todos que oraram pelo acampamento dos jovens e adolescentes, foram momentos muito especiais, cinco, seis dias praticamente ali, num retiro, num lugar maravilhoso, onde a gente teve a oportunidade de falar a respeito do propósito da nossa vida, e nós começamos falando com eles sobre duas perspectivas de vida diferentes, como que Schopenhauer, um filósofo alemão do século XIX, observava a vida e como que C.S. Lewis observava a vida, então um diálogo entre Schopenhauer e C.S. Lewis, tendo como mediador Salomão no livro de Eclesiastes, foi um momento muito especial, onde a gente percebe que Schopenhauer, ele vai falar que a vida nada mais é do que uma queda livre em direção à morte, que estímulo para viver, não é, gente? A vida nada mais é do que uma queda livre em direção à morte, mas essa é uma perspectiva pessimista, vários filósofos depois vão catalogar Schopenhauer como sendo um filósofo pessimista, que via a vida nada mais do que como algo que está caminhando para o fim, e o fim é a morte e quando morre acaba tudo. Do outro lado você tem C.S. Lewis com uma perspectiva completamente diferente à de Schopenhauer, C.S. Lewis vai traçar toda a existência humana numa perspectiva da eternidade, e nós estamos diante de um texto muito interessante, porque esse texto, Jesus Cristo, está enviando os 70, antes da gente falar sobre o envio dos 70, precisamos observar o contexto onde o texto está inserido, e você vai perceber que o ministério de Jesus já está consolidado, Jesus já havia se colocado como aquele que tem o poder da palavra, ele transformava realidades através dos seus sermões, através dos seus discursos, das suas pregações, vidas eram transformadas por meio de Jesus, tanto que nós temos aqui 70 que já haviam crido em Jesus como Senhor e Salvador, mas Jesus também já havia se manifestado como Deus de poder, que é capaz de fazer milagres, ele já tinha curado leprosos, paralíticos, curou o homem com a mão ressequida, curou a mulher hemorrágica, curou o servo do centurião, ele já havia ressuscitado a filha de Jairo, ele já havia acalmado a tempestade, então Jesus já havia demonstrado para todos que ele é aquele que chega para mudar a realidade, e esse Jesus bíblico é o mesmo Jesus hoje, não mudou nada, Jesus continua sendo aquele que chega para mudar a realidade, e talvez você entrou aqui hoje pela manhã, simplesmente para participar de mais um culto, e talvez Jesus esteja te chamando para mudar a sua realidade, para transformar a sua vida, porque esse é o propósito de Jesus na terra, e o texto vai dizer no capítulo 6 do verso 17 a 19, que Jesus curou a todas as pessoas que chegou até ele, e o propósito das curas naquela época, quando Jesus cura a todos que vão até ele, era manifestar o seu poder, aquele que é capaz de transformar a realidade, e aí meus irmãos, nós temos então, uma vez que o ministério de Jesus está consolidado, ele envia os doze, os seus discípulos, aqueles que estavam próximos dele, para que pudessem proclamar essa mensagem de salvação, e para que pudessem também manifestar o poder de Cristo, curando pessoas, os doze vão, regressam, e contam para Jesus que realmente a mensagem dele tinha causado efeito na vida de muitas pessoas, que eles realmente curaram muito no nome de Cristo, e esses doze, os discípulos que são enviados no capítulo 9, do versículo de 1 a 6, eles vão, e o número 12, todos nós sabemos, simboliza as doze tribos de Israel, então Jesus, aqui nós temos um sinal de Jesus enviando os discípulos para falar aos filhos de Israel, mas agora, no texto que nós lemos, Jesus comissiona 70, e 70 ou 72, era o número das nações que haviam na época, mostrando que o evangelho não é restrito apenas para as doze tribos de Israel, mas o evangelho é a mensagem para ser espalhada para todos os povos da terra, e quando Jesus envia esses 70, Jesus não engana esses 70, ele diz que esse trabalho vai ser um trabalho árduo, difícil, olha só, no capítulo 10, Jesus começa o versículo 1 já dizendo que eles estão indo para preceder Jesus, ou seja, Jesus está dizendo, vão na minha frente, logo, logo, eu também estou indo para anunciar as boas novas de salvação, nos mesmos lugares que vocês vão agora, Jesus monta uma estratégia, envia de dois a dois, para um ser suporte para o outro, mas aí meus irmãos, Jesus vai mostrando claramente que essa é uma tarefa exaustiva, o que é uma tarefa exaustiva? É aquela tarefa que nunca acaba, quer ver uma tarefa exaustiva? Lava vasilha, nunca acaba, os maridos que estão aqui, sabem o que eu estou falando, me lembro que eu fui pregar em uma igreja e falei que o marido tem que servir a mulher lavando os pés dela, assim como Cristo, lavou os pés da igreja e tal, aí no final o marido me procurou, falou, pastor, caso eu lave o pé da minha mulher, será que eu estou dispensado de lavar as vasilhas, lavar o banheiro? Então, Jesus quer dizer que esse trabalho que os discípulos vão fazer é um trabalho exaustivo, porque essa área é grande e os trabalhadores são? São poucos, são poucos trabalhadores, então eles vão ter que trabalhar muito, Jesus disse que o trabalho não só é exaustivo, como eles vão ter uma oposição voraz, meus amados, quando Cristo nos enviou, e da mesma forma que ele enviou 70, Jesus diz que ele está enviando ovelhas para o meio de lobos, então nós vivemos num mundo, num contexto em que nós somos frontalmente atacados diariamente, ontem nós voltamos os trabalhos com os adolescentes e jovens, e na reunião da diretoria da UPA, uma das nossas adolescentes, disse que na primeira aula de biologia dela, do ensino médio, a primeira pergunta que o professor fez foi, tem alguém aqui na sala que acredita no mito de Jesus? Nós sabemos que a todo tempo estamos sendo bombardeados, tanto os nossos adolescentes, pré-adolescentes, jovens, mas nós adultos também, quanto a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, Jesus está dizendo que aqueles que são enviados, eles precisam confiar, e aí Jesus diz, vocês não vão montar uma mochila para ir para esse lugar, para ir anunciar o meu evangelho? Vocês não vão levar nada, porque Jesus quer que os discípulos confiem nele, existe também um aspecto de urgência, Jesus fala, não para para cumprimentar ninguém, porque vocês têm um trabalho exaustivo e precisam completá-lo. versículo 5, vai dizer que há um código para abrigo, para serem hospedados, cheguem na casa de alguém, cumprimente a pessoa, saúde a pessoa com a paz, se essa pessoa não te der a paz, essa paz vai voltar para você, você pode sair daquela casa, não se preocupe, eu vou arrumar abrigo para você, mas havia esse código da saudação da paz, Jesus disse que vai sustentá-los, vai dar para eles comida, então quando alguém oferecer comida, não rejeite, e Jesus disse que essa é uma missão, a missão desses 70 era anunciar a poderosa mensagem do evangelho e também, além de anunciar a mensagem, curar os enfermos, porque isso manifestaria o poder de Jesus Cristo como aquele que transforma a realidade, mas aí meus irmãos, do versículo 10 a 16, vai dizer que muitos rejeitariam a mensagem, a mensagem do Senhor Jesus Cristo tão maravilhosa, mas também tão rejeitada nos nossos dias, as pessoas zombam de Jesus, as pessoas dão as costas para a mensagem do evangelho, mas Jesus prepara os 70 dizendo que isso vai acontecer, mas não se preocupem, porque o juízo virá, e quem tem que julgar os que dão as costas para o evangelho, não sou eu nem você, quem julga é o próprio Cristo, porque a mensagem é dele, é o próprio Deus, nós somos apenas enviados para proclamar as boas novas de salvação, daí nós chegamos no texto que lemos, um texto que está falando do regresso, esses 70 discípulos voltam, e voltam alegres, meus amados, nós fomos chamados para testemunhar o evangelho de Jesus, fomos chamados para caminhar com Jesus, e a caminhada com Jesus traz muitas alegrias aos nossos corações, caminhar com Deus é certeza de entrar em contato com as bênçãos que Ele tem para derramar sobre nós, Deus tem bênçãos para derramar sobre a vida do seu povo, eu sei que muitos aqui, na sua história, na sua biografia, poderia narrar inúmeras bênçãos e maravilhas que Deus derramou sobre você, a maior delas, o dia que você entrou em contato com a palavra do Senhor Jesus, e essa palavra de salvação veio ao seu coração, e a sua mente, e o seu coração, a sua mente abriram para essa palavra de salvação, isso fez com que você tivesse uma alegria indizível, isso fez com que você experimentasse uma fé que você não tinha antes, isso fez com que você saísse daquele momento, daquela experiência de encontrar com Cristo pulando de alegria, e aí você saiu contando para tantas outras pessoas o que Cristo havia feito na sua vida, no seu coração, e aí depois que você creu em Jesus como seu salvador e continuou crendo, você poderia dizer mais, centenas, talvez milhares de manifestações da bondade e do cuidado do Senhor para com a sua vida, quantos livramentos, quantas proteções, quantos amparos, quantos sustentos, quanta coisa Deus tem nos dado, e por isso nós estamos alegres, quando nós manifestamos esse cuidado de Deus o tempo todo na nossa vida, isso gera alegria no nosso coração, estamos aqui hoje, sabemos que temos para onde retornar, temos uma casa, temos abrigo, temos alimento, temos um lugar para repousar, muitos, a maioria tem os seus trabalhos para retornar amanhã, e nós podemos então observar tudo isso, e perceber o cuidado de Deus, Deus vem para transformar a sua realidade, e os discípulos, eles saem, esses 70 anunciando a respeito do amor de Jesus e curando pessoas, mas é interessante, porque o texto no versículo 17 fala que esses discípulos retornam, e eles retornam alegres, porque até os demônios lhes submetiam no nome de Cristo, meus amados, aqueles que estão com Cristo, podem ter a certeza plena, a convicção plena em seus corações, de que nem mesmo os demônios são capazes de atordoar a sua vida, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, já disse o apóstolo João em 1 João 4, 4, nós não precisamos temer, porque Cristo está conosco, Deus está do nosso lado, os demônios não tem poder para tocar na nossa vida, e o texto vai dizer exatamente sobre isso, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o poder do diabo, e quando Cristo vence o poder do diabo, quando Cristo vence a morte, Cristo também faz com que essa vitória nos atinja, então o diabo não tem vitória sobre as nossas vidas, pode ficar tranquilo, ouça o que eu vou dizer, e se quiser escreva, não tem trabalho de macumba que pegue em crente, amém ou você ficou com medo? Não tem, porque Jesus Cristo blinda os seus filhos com seu sangue, é assim que funciona, Jesus Cristo é poderoso para transformar qualquer realidade espiritual, não se preocupe, crente e não precisa ficar preocupado com o trabalho de macumba, que não vai atingir você nem a sua casa, é assim que a Bíblia diz, é isso que o texto está dizendo, é por isso que os discípulos voltam empolgados, eles pregaram o Evangelho, muitas pessoas converteram, eles curaram pessoas com o nome de Jesus, mas o que eles ficaram maravilhados, é que até os demônios os obedeciam no nome de Cristo, eles chegavam para um endemoniado e falavam sai desse corpo em nome de Jesus e o demônio saia correndo desesperado, não pelo discípulo, mas pelo poderoso nome de Jesus Cristo que muda todas as realidades, Jesus é aquele que vem para mudar toda a nossa realidade, o nosso inimigo espiritual, versículo 18, nosso inimigo espiritual já está derrotado, é o que a Bíblia nos ensina, mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, quando o nome de Cristo chega, a derrota de Satanás é garantida, isso aconteceu nas nossas vidas, quando nós estávamos cegos, perdidos e desamparados, quando o nome de Jesus Cristo veio e chegou até os nossos ouvidos, a luz de Cristo iluminou o nosso coração e a Bíblia vai dizer que Cristo agora nos trouxe para fazermos parte da sua família, ninguém pode contra os filhos de Deus, Jesus concede, diz o versículo 19, Jesus concede autoridade, a palavra aqui é exousia, Jesus concede poder aos seus filhos sobre o império das trevas, descanse o seu coração, Jesus Cristo está com você, Satanás como nos informa Apocalipse capítulo 20 do verso 1 ao verso 3, Satanás está preso, ele está preso, as suas atividades estão limitadas, por isso essa expressão, parece que o diabo está solto, só parece, porque ele está preso, agora como eu sempre digo, está preso mas não está parado, é igual muito bandido que está preso, está preso mas não deixa de comandar, mas ele está com as suas atividades limitadas, porém os seus demônios estão aí atordoando o mundo, no entanto aqueles que estão em Cristo, e eu quero que você olhe comigo aí o final do versículo 19, olha o que diz o final do versículo 19, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, ficou claro? o que Jesus está dizendo é, vocês têm autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, nada absolutamente, só lembrando os irmãos que a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, não é para você sair daqui para um campo, procurar cascavel e sair pisando nela não, você vai ser picado e vai arrumar problema, serpentes e escorpiões aqui, é uma figura de linguagem se tratando do diabo, e a Bíblia está dizendo que aquele que está em Cristo, tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, Cristo está com você, e você não precisa se preocupar e nem ter medo do diabo, o diabo não é para nós termos medo dele, porque ele sabe quem é o nosso Senhor, e ele sabe que contra Cristo ele não pode, mas nós precisamos nos atentar, porque o diabo está ao nosso derredor, como um leão faminto querendo nos devorar, mas ele não tem poder para nos tocar, ele não tem poder, ele quer colocar obstáculos na sua vida para que abale a sua fé, mas ele sabe que ele não pode contra você, porque Cristo é o seu Senhor, e o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, e ele sabe que ele não pode, e os setenta quando se depararam com essa realidade, eles voltaram felizes contando para Jesus, o quanto eles estavam impressionados com isso, o quanto eles estavam abismados pelo fato dos demônios se submeterem ao nome de Cristo, irmãos, esta alegria é uma alegria que pode ser traduzida por nós aqui hoje pela manhã, alegria da vitória, Cristo concede vitória para nós nesse mundo, podemos sair daqui hoje certos de que quando voltarmos para o nosso colégio, para a faculdade, para o trabalho, Cristo estará conosco e ele cuida de todos os nossos problemas, saiba disso, por isso que Jesus insiste em dizer para mim e para você, não se preocupe com as coisas dessa vida, eu vou cuidar de você, não se preocupe com o pão que você tem que comer, não se preocupe com as questões que estão em volta, e que são tão importantes para o seu sustento, porque eu vou dar sustento para a vida de cada um de vocês, então nós precisamos ter um coração descansado no cuidado do Senhor, isso alegra os nossos corações, esse nome, o nome de Jesus é capaz de transformar toda a realidade na terra, e nós somos testemunhas do quanto Jesus nos transformou, a pergunta é, será que você percebe a dimensão do poder de Cristo na sua vida? quantas maravilhas Deus tem derramado sobre você? Porque um dia você confessou Jesus como seu Senhor? Se fosse para você descrevê-las, quantos cadernos você precisaria para enumerar os benefícios da salvação? E tudo isso precisa trazer alegria ao nosso coração, o crente que tem Cristo é alegre e feliz, a gente já ensina as crianças no departamento infantil, o crente que tem Cristo é alegre e feliz, mas Jesus Cristo quer deixar claro, para aqueles 70 e para nós também hoje, que é verdade, Deus nos abençoa muito quando nós cremos no nome dele, Deus nos abençoa muito quando Jesus passa a ser o Senhor dos nossos corações, se nós olharmos para a nossa história, a gente percebe isso com muita clareza, mas o convite de Jesus não é olhar só para trás, olhe para trás, verifique quantas bênçãos do Senhor, mas o convite desse texto é para a gente olhar para frente, Jesus Cristo quer ensinar aqueles discípulos e a nós também, que não tem alegria maior do que sabermos que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, porque aqui embaixo, aqui na terra, nos anos que nós viveremos aqui, 90, 100, 110 anos, esses anos são marcados por variações, às vezes nós estamos em cima, cheios de alegria, de euforia, por causa de maravilhas que acontecem conosco, mas de repente nós somos acometidos por problemas, por fatalidades, por angústias, por tristezas, por perdas, então é uma montanha russa viver aqui, nesse mundo, às vezes estamos bem, às vezes não estamos bem, o importante é termos a plena convicção de que independente se nós estamos num bom ou num mau momento, Cristo está conosco e Ele nos apacenta e Ele cuida de nós, mas Jesus Cristo quer dizer para aqueles 70 que o importante não é nós nos alegrarmos apenas com as coisas desse mundo variável, o importante é nós olharmos para a eternidade e lembrarmos que existe uma alegria que é sede a tudo isso que nós vivemos aqui nessa terra, essa terra é passageira, nós estamos aqui por um breve tempo e logo nós viveremos com Cristo para todos sempre e é isso que Ele quer nos ensinar nesse texto, quando Ele fala, olha, muito bom que vocês estão alegres porque os espíritos se submetem a vocês, não obstante, alegria maior vocês devem ter, porque o nome o nome de vocês, os nomes de vocês estão arrolados no livro da vida, Jesus está dizendo com isso, que para aquele que crê em Jesus Cristo, a morte não existe mais, não existe mais, a maior missão de Cristo não foi curar pessoas, a maior missão de Cristo não foi te dar uma qualidade de vida nessa terra, a maior missão de Cristo não foi abençoar você num plano aí que você tem para Ele e você quer muito que Ele te abençoe nesse plano, a maior missão de Cristo foi vencer a morte para garantir para todos aqueles que creem no seu nome que estes terão vida eterna, e uma vez que nós cremos em Jesus, e uma vez que nós sabemos que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e não foi escrito com tinta de caneta, mas foi escrito com o sangue precioso de Jesus, nós então agora temos uma alegria que transborda, uma alegria que enche as nossas almas, porque é uma alegria que nos faz pensar, sonhar, desejar, enxergar a esse momento tão especial que é o encontro com Jesus Cristo nosso Senhor e salvador, quando Ele vai dizer para nós, entre para a morada eterna, porque o seu nome está no livro da vida, entre, regozije-se por toda a eternidade, porque você é um filho comprado e lavado pelo meu sangue, Jesus Cristo está nos convidando a nos alegrarmos, com esta esperança viva que aquece os nossos corações, já profetizada por Daniel, no capítulo 12, quando o profeta diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia na terra, na qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas prestem atenção, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, será salvo, esse mesmo texto, ele é reverberado, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, quando diz, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum, atenção ao texto, de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai, e diante dos seus anjos, se nós queremos ter uma alegria transbordante, precisamos entender que a realidade do cristão reverbera por toda a eternidade, não se apegue apenas às coisas desse mundo, não se alegre apenas pelas coisas que dão o certo para você nessa terra, olhe mais para a eternidade, olhe mais para aquilo que Jesus prometeu aos seus filhos, sonhe com esse dia, queira esse dia, almeje esse dia, cante, maranata, vem Senhor Jesus, porque é nisso que consiste a alegria que excede a todo entendimento, isso precisa nortear os nossos sonhos, os nossos projetos, desejos e escolhas, tudo o que você faz na terra, você precisa fazer, numa perspectiva eterna, as escolhas que você faz aqui, você precisa fazê-las entendendo que elas vão atingir a eternidade, porque nós já somos cidadãos da eternidade, Blaise Pascal, matemático, conhecido, famoso, que creu no Senhor Jesus como seu salvador, entendeu bem isso, quando ele escreveu, o único bem dessa vida se repousa na esperança de uma outra vida, o único bem nessa vida se repousa na esperança de uma outra vida, se nós queremos ter alegria de verdade, se nós queremos ter paz de verdade, precisamos sonhar mais com a eternidade, é isso que Jesus quer mostrar para os setenta que saem para pregar o evangelho ali, e espalham essa mensagem, e Jesus então diz, muito bom, muito bom porque pessoas foram curadas, muito bom porque vocês proclamaram que o reino de Deus está próximo, muito bom porque os demônios se submeteram a vocês em meu nome, mas o mais importante é ter a certeza de que por crer em Cristo Jesus, você tem a vida eterna. Eu quero concluir esse sermão, concordando com Schopenhauer, Schopenhauer tem razão, a vida nessa terra nada mais é do que uma queda livre em direção à morte, para qualquer filósofo, qualquer pessoa que analisa a vida na perspectiva da existência aqui, é isso mesmo, não tem outra coisa para ser oferecida, a existência aqui, de acordo com os grandes filósofos, de acordo com o que a ciência pode produzir, é isso, morreu, acabou, morreu, acabou. Então aproveita o que você tem, porque o que você tem aqui é o que você tem, depois não tem mais. Para o crente, aqui é só o começo, tem muito mais te esperando na eternidade, e lá não haverá nem choro e nem rangir de dentes, a nossa esperança deposita lá. Para quem não tem Jesus, o melhor é aqui, então aproveita, aproveita os blocos. Mas para quem tem Jesus, o pior é aqui, o melhor ainda está por vir. Para quem não tem, o que tem é isso, mas para quem tem Cristo, o melhor ainda está por vir. E é isso que tem que alegrar os nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar você para uma oração. Se você já tem Jesus no seu coração, não se perca com as coisas desse mundo, não. Encha o seu coração da verdade eterna, sonhe com o céu, deseje o céu. Saiba que o seu nome está escrito no livro da vida e que você passará toda a eternidade com Jesus ali. Se você já crê em Jesus como seu salvador, você já sabe que os dias aqui, às vezes, podem ser difíceis. Mas tem coisas maravilhosas aguardando por você na eternidade. Mas se você entrou aqui sem crer em Jesus como salvador, o que Jesus tem para te oferecer é muito melhor do que a filosofia pessimista de Schopenhauer. Se você crê em Jesus, a sua vida não será uma queda livre para a morte. Se você crê em Jesus, a sua vida será uma ascensão livre para a eternidade. É isso que Jesus promete a todos aqueles que creem no seu nome. Querido Deus eterno Pai, aqui estamos nós. Alguns com os corações mais alegres, outros com os corações menos alegres. Alguns enfrentando dias difíceis, outros experimentando bonanças. Alguns, talvez, Deus preocupados com o amanhã. Outros, tranquilos, porque sabem que o amanhã está tudo certo, está tudo ok. Mas Deus, todos que estão aqui dentro e creem em Jesus como salvador, podem se alegrar nessa manhã, pela certeza que tem de que o nome está escrito no livro da vida. Independente das circunstâncias que atravessam durante esses dias na terra. Agora Deus, se o Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida e nos concedeu a eternidade, isso já é garantia de que o Senhor também cuidará de nós nos dias aqui na terra. Por isso, tranquilize o coração do teu povo. Dê a eles segurança, dê a eles paz, dê a eles a certeza de que o Senhor é Deus poderoso, que transforma realidades. Deus que não falha, Deus que cuida, Deus que ama, Deus que zela, Deus que orienta, Deus que protege e Deus que dá esperança. E que a esperança da vida eterna nos alegre a cada dia a mais na certeza que temos que um dia encontraremos contigo e viveremos por toda a eternidade. É no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. E amém.